Desica, lancei um zigão da massa mesmo aqui, viu? Em homenagem ao Renatinho, esse zigão. Em homenagem ao Renatinho, vou tentar fazer ele na jungle da melhor maneira. Esperar sumir. Tá, vou estartar no Red mesmo, hein, galera? Vou fazer o clearzinho pra baixo, já que o Desica tá lá embaixo. Aquela gameplayzinha mais um pouquinho diferenciada, né? Desica, você lembra quando a gente começou a streamar junto, mano, e foi tentar receber o primeiro pagamento da Twitch? A burocracia que foi, mano, pra poder colocar ordem de pagamento, aí nós não conseguimos botar o banco direto, aí teve que aceitar. Numa plataforma concorrente, né? Aí eu lembro que nós foi... Não, nem conseguiu receber os primeiros pagamentos, né? Não, demorou, demorou um pouquinho, só no outro mês. Aí eu lembro, mano, eu vou morrer pras galinhas aqui, olha que hype o Ziggy Jungle, mano. Pera aí. Não aprendeu nada com o Renatinho. Aí é foda. Aí eu lembro que quando nós fizemos uma campanha pra gringa, nós foi tentar receber o primeiro pagamento da gringa, mano. A dificuldade que foi também, eu lembro que eu fui na agência mais próxima aqui do banco que eu tinha, os caras não sabiam nem me passar o IBAN, nem o Swift Code, mano. Tipo, os caras não tinham nem essa informação. Também Goiânia, meio interiorzão. Nem sabe o que é, nem sabia o que é. Aí eu não julgo também, porque Goiânia interiorzão, tal, os caras não sabem a coisa nova, os negócios de internet, pá, chegou agora. Aí eu fui o primeiro nesse esquema, né? Aí, mano, graças a isso, eu conheci, Bezica, a Remessa Online, que é uma plataforma aí de você poder receber dinheiro do exterior com a menor taxa e o melhor câmbio, mano. O câmbio é o preço do dólar que vem, galera. O preço do dólar tá maior do que o do Google hoje, que seria o que eu vou receber, tá ligado? Muito boa a plataforma. Graças a Deus, nós conhecemos ela hoje. É fácil. O link vai estar na descrição, vou estar deixando pra galera aí que quiser lançar a braba. Mano, eu tô aqui, tava querendo gancar, mano. O que você tem de esquipado? Dequipado mais um aqui, velho. Pega essa... Esqueci de um pau d'água. Dá um flash, dá E nele, dá E nele. Se você der um E, mata, vai. Ah tá, nada, paizão. Calma, deixa eu maceio, deixa eu maceio. Eu peguei o quê, sem querer? Tá sem flash, é calista, hein, mano? Vem, 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 vem. Mata os dois, mata os dois. Boa, paizão. Saiu vivo, tá lindo. Fala dele, fala dele. Nem vê o item que eu comprei, tá? Beleza, galera. Essa aqui o editor vai mostrar no YouTube, viu? O Desica tá nada mais, nada menos que anel de dólar pra galho suporte, né? Então, mano, recapitulando, mano. A dificuldade que a gente tinha pra receber um pagamento, né, mano? Então é bom a gente já passar esse recado. Às vezes que vai que tem criadores de conteúdo ou futuros criadores de conteúdo assistindo o canal do YouTube nesse momento, né, mano? Iria recomendar pro guerreiro a remessa online. E tem muita gente também, mano, que, tipo, quer virar streamer, tá ligado? Mas não faz ideia de como que as coisas funcionam. True, mano. True. Igual quando foi nós no começo, né? Você foi aprendendo tudo, né, mano? Tendo que aprender tudo. Aprender na marra. Na marra, do zero. Botar na cara mesmo. Não recomendo muito esses Ings de Angle, não, viu, galera? Mas depois do primeiro clear, mano, se você conseguir encaixar um gank, o boneco fica divertido, véi. Gostosinho no azeite. Renatinho estaria orgulhoso, viu? Eu achei que era nosso. Pô, broca, eu não faço nada aqui, né, véi? Não faz nada. O Pai que só vai te puxar. Mas vou tentar, mano. Porra, é essa, doidão? Ele é o mato. Ah, errei a bombinha, véi. Matei. Fala, velho. Remessa online. A plataforma da galera. Vamos nessa mais um aqui. Pronto, peguei a arauta, hein, mano. Peguei a arauta, véi. Esperando o item aqui. Caralho, esse GP é bom, viu, mano? O cara é smurf, mano. Eu vou sair daqui, mano. Deixa eu meter o pé. Caralho, ele é o Miskim, mano. Olha quem? Miskim. Mitona. Caralho, parecendo um personagem do Lost of York. Ó, fala dele. Cadê o Pyke, mano? Onde que o Pyke foi parar, véi? Tá lá, tá lá. Nossa, o foda é que eu perdi o meu W, mano. O arauta não vai cabecear na T2, hein. Mais pain na primeira torre. Não, o nível tá mid, o nível tá mid. Tá, vou continuar aqui com o meu brother. Fodeu. Matei lá atrás. Igual o Renatinho mataria. Beleza, pô. Aí, só matar agora. Eu uto, eu uto. Boa, garoto. Foi bom isso, mano. Proca o demônio pra nós. Pariu. Mano, esse Pyke é foda, mano. Ele entra na mente cabuloso, véi. Vai segurar até o último. Cai embaçado, véi. Só mais você. Só mais você. Só mais você. Nice. Bora, equipe! Nice. Bora, equipe! Ah! Pô, se eu não erro o W, dava boa, mano. Flash. Nossa! Fala, duê! Vem, vem! Aqui, 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 aqui. Renatinho estaria orgulhoso. Vamos, Desica. Remessa online. A sua forma de... Ui! A sua melhor forma para receber pagamentos dos exteriores. Remessa online. Ah, eu vou tomar um... Tomar uma flashada aqui. Opa, opa. Caralho! Matei, pô. Fala dele. Garante o drag. Tuque. Beleza, vamos embora. Ele vai te chutar, doidão! Eu vou... Eu vou... Que isso, Marquinhos? Confia, Marquinhos! Tô aqui, mano. Mas não dá, não. Pera aí, eu vou tentar buscar... Ah! Confia, confia. Só mais você. Matei, matei. Tô indo, tô indo, tô indo. Acho que eu matei o seu Caetá. Você tem que ver em mim. Bombinha? Toma. Ah! Caralho! Mata... Alto ataque! Caralho, que dólar foi esse? Isso aqui foi um oferecimento quem, Desica? Fala pra galera. Remessa online! Vai, toma! Ah, velho. Isso acerta o W. Você mata um? Você mata um setup? Boa, gatinho! Pera aí, pera aí, pera aí. É sério que você ainda não deixou o like e não tá inscrito no canal? Faz um favor e faz aquele comentário, nem que seja rosinha. Dá pra gravar um diferente, hein? Ah, dá pra caramba. Fica parada, fica parada que eu te salvo. Tuque! Ah, se pega. A0, A0. Nossa, meu ziguinho ali é da massa, fica parada. Nossa, tô upando o W, mano. Ele volta muito rápido aí. Que porra é essa? Gostoso, inhame, inhame. Ó, o ult aqui, se liga. Mata ou não mato? Tuque! Caralho! Matou. Que dano, véi. Ó, a carência tá aqui, mano. Nossa, eu tenho um arauto ainda. Rouba, rouba, rouba! Nossa. Meu Deus, véi! Talvez eu saia, mano. Tá abandonado? Ah! Era pra vir pra cá, mano. Mais um passinho. Era mais um passinho aí. E aqui? Tô chegando. Boa. Cancelei, mais ou menos. Botei. Boa, ult. Voltar pra matar o Pyke. Que é bom ele morrer. Continua. Vamos que tá dando boa. Vamos que tá dando nóis. Agora que eu que tô com o Arauto, véi. Não posso morrer. Aqui? Ixi. Nossa, não consigo me mexer, véi. Tomei um pouco aqui, cara. A Zeri chegou, a Zeri chegou. Olha a Zeri na contenção. Tamo vendo, Zeri. Ô, o Arauto acabou? Acabou, né? Acabou, véi. Acabou rápido, hein? Nossa! Não acabou rápido não. Eu que demorei. Isso, a venta é giga, pô. Lembrando que esse Baron foi patrocinado pela Remessa Online, galera. As melhores... Ah! Zônias, vamos que dá. Dá tranquilo, dá tranquilo. Deu o tuque. Toma. Tá dando um B, tá dando um B. Vai, folgadinho. Uau! Ajuda aqui, ajuda aqui. É. Tá longe pra porra. Vem pra baixo, vem pra baixo. Não, vem pra baixo não. Nossa, você tá morto. Respeita, mano! Patrocina o Remessa Online, doidão. É a Luva de Predeiro, porra. Receba! Como é que é? Aí tem que falar... Eu acho que o editor podia colocar essa do... Como é que é o nome mesmo? Luva de Predeiro, porra. Esse, mano, é... Receba, o melhor jogador do mundo. Esse cara é bom, mano. Vai fazer muita história aí, né? Receba, cara. Sou o melhor de todos, graças a Deus. É nóis, ó. Respeite a Hulk. O cara da Luva de Predeiro é ele. Bora, família, Remessa. Aqui, 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 ó. Remessa Online! Receba! Aí, ó. Receba a Luva de Predeiro. Mais 50 zonas! Tuk! Uh! 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 Tuk!